Ele tá na saga da boia, ali ó, se pode ver ele atrás Galerinha, antes de começar o vídeo, dá aqui no like Oi galerinha, oi galerinha Galerinha, hoje nós vamos conhecer essas duas boias, o picolé de melancia e o picolé de... colorido, de frutas, chadas e frutas Mas vamos encher, Paulinho Vamos! Galerinha, vamos começar enchendo essa parte E do canudinho Enchemos o palito, agora temos que encher a melancia É, galerinha Galerinha, aqui ó, acabou queimando, o papai tirou da tomada pra não explodir E agora a gente tem que usar bomba de bicicleta Galerinha, terminamos a melancia, agora vamos parar de frutas Então, vamos lá Vamos ver esse boia Boia, vocês é esboio e esboio O que é que eu vou deixar o próximo? Vamos começar enchendo Pobinha, vamos lá AAAAAA Viver Vamos lá, depois de 0,1 Vamos lá, depois de 0,1 Vamos lá Pusos A CIDADE NO BRASIL FICARETA DO FORTIDADE FICARETA DO FORTIDADE Põe na grama, salva! Nananana 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 Coitado do limpador de piscina Olha como ele está Ele está no alto mar Não sabe nem conseguir limpar a piscina Não sabe nem conseguir limpar a piscina Oi! Sou choco Choco do like Papai Alice Predador da piscina P Senior Vestime Ó Pушка É Fique Ah! Simbobai ficou sem ser palha É pra mim, assim não vale Simbobai Eu fico aqui Eu posso cair aí Papai, bota na piscina É assim, ó Ah! Papai, pera aí Segura aqui o palito que eu vou tentar sentar Segura o palito, não deixando ver Ó, você vai me guiar, tá bom? Tá, tô guiando Vai, segura Não me leva pro fundo Pronto, tá sentado aí Tá flutuando Cuidado Agora vamos lá pro fundo Vamos voltar Vamos lá pro fundo e voltar Ah, dá uma voltinha e me volta Ré, vamos dar uma ré Pegar lá no toquinho Boca! A gente vai voltar, cara Voltando Vamos fazer a curva Ali no meio da piscina, vamos ligar o turno Vai! Vai! Vamos pegar Um toquinho O barreiro nunca mandou no seu barco Vai cair! Eu fico aqui, só relaxando Relaxando Não 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 Eu quero ir pra frente e o negócio vai pra trás, mal educado Como é que a criação você? Tá de olho Não 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 Sai 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 Eu quero ensinar o verdadeiro mestre Meditar Quem medita mais? Eu ou coquinho Eu vou viver Vai falar mais? Vai Isso vai Vai me guiando Não, não, não Eu quero você ir lá no fundo de novo comigo Vai me guiando Tá curvando? Xana, vamos ali no robôzinho, dar um oi pra ele Tá querendo a gente, vamos lá Que 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 Eu quero ir lá no robôzinho, volta, volta Laranheiro Pai, pega meu picolé Calma aí, tô aqui Podemos ir, podemos ir Podemos ir, vamos, vamos Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eita, pata Vai Não, não, não Que que queirinha Que queirinha Recorde mundial de salto, hein? Pessoal, olha isso. Acho que você é a música. Recorde mundial de salto, hein? Segura essa aí, Soquim. Vai! Você não deu o meu salto? Você quer ver o recorde mundial de salto? Galerinha, a pétala de canina vai dar uma voltinha lá no fundo da piscina. Eu sou choco, eu não vou não, mesmo se eu gostei de piscina, porque... Eu afundo! Eu sou sagrado! Não, eu boio, mas eu posso afundar. Não, não se boio. De piscina. Galerinha, será que eu consigo fazer o caranguejo? Não, não. Tem alguma coisa vindo lá do céu. Tá vendo? Não. Deixa o like. Se inscreva no canal. Esquerra, vamos embora. Galerinha, vamos brincar de seringa d'água versus escudo de meia lancia. Levanta a barreira para o terceiro aliancio. Levanta a barreira. Levanta a barreira. Levanta a barreira, eu tô aqui. Tuba. 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 Na barreira. Tuba. Meu! Tuba. 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 Seu café com leite. Eu vou ser o selingueiro e o papai vai ser os poderes. Fica com o escudo, fica com o escudo. Galerinha, está aqui o papai na boia. Ele vai cair daqui a pouco, podem apostar que ele vai cair. Vai cair? Vai cair. Galera, é essa ideia aí, se você for um adulto, se você for uma criança, não fala para você só repetir isso, senão não vai te dar muito mal. Caiu, 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 caiu. Caiu. Galera, pode botar. Galerinha. Galera, está no tricô. Toma, Paulinha, é entregue. É entregue. Abre para quem você tem. Galerinha, papai veio aqui. Papai, me empreste para a boia aí. O marinheiro, abandona o seu navio. Galera, eu estou aqui. O papai está lá ali. Eu não sei porque ele está ali, mas ele está ali. Ele está na saga da... Na saga da boia ali. Eu vou mergulhar aqui. Vou ficar de mais lado para você. Cadê Dougie? Mostra aí para gente. Não joga na câmera aí. Entrou dentro da água. Entrou dentro da água. Papai, entrou dentro da água. Galerinha, vamos ver agora o poder da gás. Não, em mim não. Pelo amor de Deus, em mim não, papai. Em mim não, papai. Não, não, em mim não, papai. Vai para a câmera. Vai para a câmera. Vai para a câmera. Vai para a câmera. Não, não, não. Vou filmar aqui. Galerinha do céu. Está descendo aquela loucura. Meu, 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 meu. Não, não. Não, não. Tá vindo aqui. Não, não, não. Não, não. Aqui, eu, 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 eu. Não, não, não. Olha, 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 olha. Já foda-se. Já foda-se. Já foda-se. Já foda-se, dá oi para a galera. Tá afundando, Toquinho Você jogou o choco? Não joga o choco Não joga o choco Não Papai, resgata primeiro o choco Vai, joga o choco, então Galerinha, eu vou resgatar primeiro ali o choco Vamos lá Papai, resgatou o choco Dá pra mim, dá pra mim, o choco é meu Tem vários, eu não sei se vocês conseguem São vários São vários, velho Seguradora aí, os japoneses Pega aí Os japoneses Papai, agora virou o japones Virou Vamos ver o que que ele vai fazer, tá? Tá, cansei Oh my god, olha a perna Não quero mais ficar aqui nesse lugar não Olha aqui Tem uma flor aí, qual pena? Deixa eu ver, deixa eu ver Vou ver, vou ver Papai, olha a perna Papai, olha a perna Olha, olha Olha, olha Deixa eu ver Sim, sim Luma Olha, olha a perna Peguei Chase 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 Galerinha Olha, olha a perna Sangue Para que pareça Daquilo que tem ali, ó Peguei a mão dele, ó Galerinha, parece que vocês estavam no Alcino Atlântido com aqueles corais lá, sabe? Tem um bicho lá, sei lá o que, nem coral, nem coral, nem coral, sei lá Espera aí, eu peguei a missão do choco para fazer um negócio, isso já dá Galerinha, vamos ver se o choco afunda, ó, a prova de tudo, prova de choco Vamos ver Eu vou deixar ele aí Por algumas horas Não, algumas horas Não, ele vai perder a cor Choco, você vai perder a cor, ó Tá perdendo a cor aqui, tá precioso Oh Choco vai perder a cor, gente, ele fica no sol Vai ficar branco Galerinha, galerinha, eu vou sair na piscina com vocês Não é que a aluja do choco estava rasgada ali? Então, se liga no dedo Oh, meu Deus 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 Papai, duvido você correr em pé aí na piscina Toma a câmera, toma a câmera, papai Me dá boia, então eu vou correr Agora vem do choco Galerinha, o papai não consegue fazer isso aqui, ó Ele não consegue direito Ele derrama todo o dedo de salvo Joga aquele... faz o dedo de colher Olha lá, o que que ele trouxe? Tocinho trouxe uma cabeça O que que é isso aí, Tocinho? Eu sei o bocão, eu sei o bocão Mas torinha, às vezes ele é do mal e do velho Tocinho, cuidado A massinha, a massinha, Tocinho Deixa eu tirar a matinha aqui do choco Tocinho boia Tocinho não 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 boia Vou jogar Tocinho não boia Tocinho não boia Tocinho não boia Tocinho não boia E falar nesse campo, que eu botei Não, porque não ir can žá nao Tchau galerinha, agora vou fazer um... Mete o tsunami alex1 Ah! Ah!